Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, e hoje, daremos continuidades, nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as leituras dos Salmos, 105. E o que representa o Salmo 105? Vejamos. No Salmo 105, o salmista nos convida a adorar a Deus por causa dos seus feitos maravilhosos e pela maneira como ele age na história e em nossas vidas. Dessa forma, ele nos conduz por uma jornada desde Abraão, passando por José e a trajetória até o governo. As pessoas também perguntam. Quem foi que escreveu o Salmo 105? O Salmo 105 foi escrito por alguém, talvez Davi ou Azaf, e que também conhecia a atuação de Deus, por isso mesmo, o glorificava sabendo quem ele é. Apesar de o contexto histórico não ser declarado no Salmo, um Crônicas o localiza na ocasião em que a arca foi levada a Jerusalém por Davi. E sendo assim, seguimos para leituras dos Salmos 105. Salmos 105. 1, Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome, ou fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 2, Cantai-lhe, cantai-lhe Salmos, ou falai de todas as suas maravilhas. 3, Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. 4, Buscai ao Senhor e a sua força, ou buscai a sua face continuamente. 5, Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. 6, Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. 7, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. 8, Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. 9, A qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaac. 10, E confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna. 11, Dizendo, Lá te darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. 12, Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. 13, Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. 14, Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo. 15, Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. 16, Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. 17, Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. 18, Cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros. 19, Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. 20, Mandou o rei, e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. 21, Felocinor da sua casa, e governador de toda a sua fazenda. 22, Para sujeitar os seus príncipes a seu gosto, e instruir os seus anciãos. 23, Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de cão. 24, E aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. 25, Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. 26, Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. 27, Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios, na terra de cão. 28, Mandou trevas, e a fez escurecer, e não foram rebeldes a sua palavra. 29, Converteu as suas águas em sangue, e matou os seus peixes. 30, A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. 31, Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. 32, Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. 33, Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. 34, Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número. 35, E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. 36, Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. 37, E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. 38, O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. 39, Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para iluminar de noite. 40, Oraram, e ele fez vir codornizes, e os fartou de pão do céu. 41, Abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos, como um rio. 42, Porque se lembrou da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo. 43, E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. 44, E deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos. 45, Para que guardassem os seus preceitos, e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 105. Que o Senhor o proteja, todos vocês, abençoando suas vidas, e todos os seus lares. Que assim, seja. Amém. Pessoal, obrigado a todos que já se inscreveu no canal no Youtube. Continuem se inscrevendo, precisamos bater a meta de mil inscritos, até esse momento, estamos com 120 inscritos, ainda é muito pouco, vamos bater essa meta de mil inscritos, conto com todos vocês. Abraços a todos, fiquem com Deus, e até, os próximos vídeos. Amém.